E aí, tudo bem? Antes de começar esse vídeo aqui eu gostaria de deixar uma enquete aqui no cantinho para você responder antes de ver o vídeo e antes de terminar ele. Na sua opinião, profissionais que cobram barato pela sua mão de obra, pelo seu serviço, prejudicam o mercado criativo? Vota em cima e no final a gente vai tirar as nossas conclusões e usar a sessão de comentários aqui embaixo para discutir. A ideia desse vídeo aqui partiu de um artigo publicado lá no Layer Lemonade, na verdade é uma tradução de um outro artigo gringo, o título do artigo original é algo como Pagar 7 dólares ou pagar 1000 dólares por um projeto de Motion Design, qual que é a diferença? O blog é especializado em Motion Design, profissionais que trabalham com edição de vídeo e assim por diante, eu vou deixar os links todos aqui embaixo, e a proposta do artigo, na verdade é um experimento, é justamente avaliar o mercado, avaliar diferentes níveis de preço e diferentes níveis, digamos assim, de profissionais e identificar se um profissional que se encaixe no meio de Motion Design, no nosso caso um profissional que trabalha com design gráfico, deve ou não se preocupar com profissionais que cobram mais barato. E acontece da seguinte maneira, o Caleb Award, que é o autor do artigo original, ele contratou três profissionais em diferentes plataformas para desenvolverem um projeto de uma introdução para um canal no Youtube, envolvendo um logotipo animado. Ele contratou um profissional do Fever, que cobra 7 dólares para fazer a animação, um profissional do Upwork, que cobrou 150 dólares para fazer a animação e também contratou um profissional freelance que cobrou 1000 dólares para fazer a animação, um vídeo bem curtinho, de apenas alguns segundos. E antes de a gente ver os resultados, eu gostaria justamente de falar um pouco sobre as questões que envolvem o mercado quando a gente está falando de preço. Sempre que a gente coloca em pauta essa discussão, a profissional que cobra mais barato, ele prejudica ou não o mercado, isso acaba gerando discussões acaloradas, as pessoas dizem que profissionais baratos prostituem o mercado, que prejudicam quem quer trabalhar e quem oferece produtos de maior qualidade, enfim, acaba gerando aí uma discussão bem longa e que com certeza vai acabar discorrendo aqui nos comentários desse vídeo. Mas sempre que eu coloco esse assunto em pauta, eu gosto de analisar o mercado em camadas. O mercado, ele é muito grande e a gente precisa enxergar ele em diferentes níveis. O nível mais baixo, digamos assim, está falando de maneira bem generalizada, é onde você tem os produtos mais baratos, de menor qualidade, não é uma regra, é claro que existem produtos baratos de boa qualidade, mas você tem dentro de um mesmo produto, você tem produtos com uma faixa de preço mais baixa e produtos premium com uma faixa de preço muito mais alta, muitas vezes com uma qualidade superior e é claro que dentro desses dois extremos a gente não pode esquecer que existem também produtos caros de baixa qualidade e produtos baratos de boa qualidade. Mas o que a gente precisa entender é justamente isso, está certo? que existem diferentes níveis de preço de acordo com a qualidade do produto que você acaba adquirindo. E não sei porque as pessoas acabam achando que seria diferente no meio criativo. Desde que os computadores ficaram populares, muito mais gente acabou alcançando a capacidade de estudar por conta própria e de desenvolver muita coisa que acaba entrando no escopo do profissional criativo, agora você pode através de cursos online ou tutoriais do Youtube aprender a fazer motion design, aprender a construir projetos de design gráfico, projetos para impressão, fazer logotipos, independente do que você considere de boa qualidade ou não. E é claro, sempre que há um aumento na oferta e na demanda, acaba acontecendo também a queda dos preços. É por isso que hoje nós temos por exemplo muitos sites de concorrência criativa ou concorrência especulativa como alguns gostam de chamar, onde você tem aí várias pessoas que possuem uma certa mão de obra e oferece essa mão de obra a preços muito mais baixos. Mas os sites de concorrência criativa não acabaram com os profissionais, eles continuam atuando no mercado e atendendo aos seus clientes sem problema nenhum. Então por que acaba aí existindo essa confusão, por que que algumas pessoas acham que um profissional mais barato pode prejudicar o seu trabalho? Voltando para o artigo que idealizou esse vídeo aqui, eu vou te mostrar agora os três resultados de animação que o experimento conseguiu com os seus respectivos preços. Você vai conferir agora, por exemplo, o resultado da animação que custou apenas 7 dólares. Se liga aí. Certo, a gente tem o logotipo animado, ok? Era o que a gente queria, né? É óbvio que você tem aí, justamente, a questão da qualidade, você acaba notando que é uma animação um pouco mais padrão, provavelmente utilizou algum template, mas a gente pagou 7 dólares por ela e acabou recebendo exatamente aquilo que a gente pagou. Confere agora a animação que custou 150 dólares. Olha só o resultado. Você tem muito mais detalhes, tem alguns elementos se movendo, já tem muito mais animação, com certeza algo que deu um pouco mais de trabalho e é justamente valeu aí os 150 dólares que foram pagos por essa animação. Agora confere o resultado feito por um freelancer profissional, que com certeza construiu uma história, fez ali o trabalho do storytelling e conseguiu construir esse resultado. E aí, o que você achou? Cada um desses resultados tem uma faixa de preço diferente, 7 dólares, 150 dólares, 1000 dólares e nas pesquisas e nas conclusões que o autor do artigo original acabou chegando, ele identificou que algumas pessoas preferiram a versão mais barata, outras a versão intermediária e outras a versão mais cara. Então houve divergência na preferência das pessoas, apesar de a grande maioria preferir o trabalho do freelancer profissional. Mas isso acaba justamente esclarecendo e trazendo uma resposta a essa questão. Será que o profissional que cobra mais barato, ele prejudica o profissional que cobra mais caro? Você acha que esse profissional que trabalha pro Fiverr, que oferece a sua mão de obra no Fiverr e cobra 7 dólares por uma animação, ele tem a mesma qualidade técnica, ele tem o mesmo cuidado no atendimento e oferece o mesmo resultado que o profissional de 150 dólares ou mais ainda, que o profissional de 1000 dólares? Você acha que a empresa, a organização ou o cliente que precisa de uma animação em vídeo e preza por qualidade, gostaria de uma coisa muito mais impactante? Ela vai contratar o profissional que utiliza templates e cobra 7 dólares ou o profissional que constrói um storytelling original e desenvolve um projeto muito mais consistente? Então eu acredito que, na minha opinião é claro, se você se preocupa com profissionais que cobram mais barato pela mão de obra, muito provavelmente você está se equiparando com o profissional errado, você está se enxergando na camada errada do mercado. Às vezes você só precisa focar melhor os seus objetivos nos clientes que você quer atingir e deixar a concorrência de lado, porque se as pessoas querem pagar mais barato por alguma coisa, elas vão procurar quem faça e não é você que vai impedir isso. E aí, o que você acha? Utiliza a sessão de comentários aqui para dizer para mim o que você acha de tudo isso que eu falei aqui. Será que vale a pena a gente bater cabeça com quem cobra mais barato? Ou é muito melhor a gente focar o nosso trabalho e oferecer qualidade e melhores resultados para os nossos clientes? Estamos conversando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.